Não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada Isso aqui foi mais ou menos na época que eu tinha a Palio Que teve um acidente, nós ficamos 4 horas paradas, lembra aqui? Foi mais lá para baixo Aí começou a chover, aquela boa, aquela que tinha lá na frente Nossa Oi 310 para a B116 Trouxe os dois óculos? Espera aí Olha, eu acho que são 7h30 Pessoal, com umas 11 horas nós estamos entrando na B116 Que é Bahia? Cedo hein? É isso que eu estou vendo Caraca, a gente saiu ontem à noite, a gente está na Bahia É que a Bahia é que demora para sair, né? É, Minas também é grande, hein? É Nada, eu acho que demora mais aqui Qual que é maior, será? Depois eu vou pesquisar, se é Bahia ou é Minas É, acho que o estado tem mais município no Brasil é Minas Não, eu falo é maior Extensão? É, extensão na viagem A gente fica mais tempo aqui ou na Bahia Acho que é quase a mesma coisa, eu andei mil quilômetros, vou andar 1.300 E a Bahia Só que na Bahia eu acho que não vai, né? Ah, não, essa onda é melhor, né? Tem pedágio, né? E é reta, muito reta É Não, assim, a 135, quer dizer, ela está parecendo uns buraquinhos ali, uns negocinhos Mas nada de... agora o que quebra é isso aqui, ó Não é nem buraco aqui, é ondulação É, ondulação E a entrada está desgastada É, vai afundando, né? Acho que os caminhões vão afundando Quem arruma eles vão passando, 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 é esse gato, ninguém É, é o 3 pior que tem, do gol, é esse aqui O gol tem só, olha a minha cara O gol tem lá O gol tem lá Tamanhão 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 Me ocuparam É Poxa Será que minha gelinzinha está bem, meu Deus? Não tem lugar Ah, tua panique tem a greve ali É É tudo no peito e que nosso defeito é procurar defeitos de paz E se depois de toda essa vida novo é partida, não quero viver mais Vai cair chuma, parece um novo pesado Espera que caia a chuva, imagina se caia outra coisa Relaxa, vamos ver esse lugar aqui Oi? Francisco Sá, chegando aqui É Francisco Sá depois de Montes Claros Porque Montes Claros é mais conhecido A saudade que te resta agora, amor E se um dia volte a me encontrar Me trate com respeito, sou merecedor E a pena que se hoje me faz sofrer Pode ser que amanhã eu te devolva a dor Não é que todos é orgulho que eu te asseguro nunca te deixar E quando estiver sozinha, que bobagem a minha, volto a te buscar Chega perto do meu peito, que nosso defeito é procurar defeitos de paz E se depois de toda essa vida novo é partida, não quero viver mais Vai chegar perto do meu peito, que nosso defeito é procurar defeitos de paz E se depois de toda essa vida não houver partida, não quero viver mais Não, mas... Não, mas... Não, mas... Mas o quê? O... O... Lembra que o... O Brasil investindo sem quantos milhões num satélite, não é? Vai... Vai triplicar a qualidade Sem quantos milhões Só que vai valer pra uma... Acho que é o ano que vem E quando estiver sozinha, que bobagem a minha, volto a te buscar Chega perto do meu peito, que nosso defeito é procurar defeito demais E depois de toda essa vida não houver partida, não quero viver mais E depois de toda essa vida não houver partida, não quero viver mais Minha mãe rachando o bico com o olho só Não, eu fui demais Não, eu fui demais Não, eu fiquei imaginando como a rapaz foi assim, né? Queria nem ver Queria nem ver Queria ver a minha cara Touro Essa filha de touro tá saindo bastante, né? Tá Tá Cadê o chiá? É que é o clipe, mãe É o chiá do chinelo Tinha 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 Solta De me arizar Não 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 Tem uma Mas Não 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 É que as minhas conversas estão de casa, pode ser como, sentado. Vamos pegar a chuva, não é que eu achei que ia encontrar por aí. Você ouviu quase 19 graus a temperatura. São 7,43. É que eu estou aqui. Não vou ter falta de me avisar. Não adianta mais me consolar. Não, ali é livre. Quando eu levo vocês para um lugar, é só você. Ah, pronto. Você vai para cá, eu vou lá. Não adianta mais me abraçar, mas eu vejo que eu não me abraço. Se eu chorei, foi de verdade. Se eu chorei, foi de saudade. Foi saudade de você. Eu quero viver mais uns 100 anos. Pra eu parar atrás. E um dia...